Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Tranquilo com vocês? Tudo bem? Questão número 84... 84... Já deixo o comentário aqui. Valeu! Eu não vou botar como erro de gravação, não. Já vou outro comentário aqui, tá? Mas é a questão número 84 da prova de código 2 CFS 1ª 2024, tá? Questãozinha sobre ondas. Olha só, gente! O que é que não muda, mesmo mudando de meio? Frequência. Frequência não muda, tá? A galera da plataforma sabe isso aqui de cor já. Então, foi só aplicar nesse exercício, tá bom? Então, vamos lá resolver essa questãozinha aqui, tá bom? Presta atenção no enunciado. Uma onda periódica propaga-se no meio homogêneo 1, tá? Meio homogêneo 1, com velocidade V1. E apresenta, entre os pontos AB pertencente à onda, uma extensão de 6 metros, tá bom? Então, tá aqui essa extensão de 6 metros. Conforme pode ser visto na figura. Quando esta onda sofre o fenômeno da refração... Ah! O que é refração? É quando a onda muda de meio. Se ela muda de meio, ela muda de velocidade. Ela muda o comprimento de onda, mas a frequência não muda e o período também não muda. Show? Observa-se que a velocidade da onda no novo meio é 15. Opa! Então, vamos lá. No meio 1, tá? Só para a gente não esquecer. No meio 1. Ela tem velocidade V1. Beleza? No meio 2. No meio 2. Ela tem uma velocidade de 15 metros por segundo. Paranaguá, só bota ali 1. Só para não esquecer. Ah, beleza. Coloquei. Tá bom? Vamos continuar, então. E com o comprimento de onda igual a 3 metros, tá? Essa aqui é a velocidade nesse meio. E o comprimento de onda nesse meio vale 3 metros, tá? 15 não. Paranaguá. 3. Beleza. Assim, pode-se concluir corretamente que a velocidade V1 é igual a em metros por segundo. Beleza? Galera, o que não muda a frequência? Então, vou usar esses dados daqui para descobrir essa frequência que vai ser igual à frequência aqui no meio 1, tá bom? Vou descobrir essa frequência aqui. Como a frequência não muda, eu vou usar aqui o vai lamber ferida, velocidade 15, o λ3. Com isso, eu consigo descobrir que a frequência é 15 dividido por 3. 5 Hz. Velocidade está no sistema internacional, metros por segundo. λ também está no sistema internacional, metros. Então, frequência também vai estar no sistema internacional. Então, eu descobri quanto que vale a frequência no meio 1. Para A, por que a frequência é igual mesmo? Porque refração é mudança de meio. E quando a onda muda de meio, ela não muda a sua frequência. Bom, para eu descobrir a velocidade aqui no meio 1, eu vou usar de novo o vai lamber ferida. A velocidade é o que eu quero descobrir. O λ não tem. A frequência eu tenho. A frequência vale 5. Eu não tenho λ. Só que ele falou que no meio 1, a onda se apresenta desse jeito aqui, cujos a distância entre o ponto A e o ponto B vale 6. Com essa informação, dá para descobrir o λ. Dá para? Dá. Porque, olha só. De crista a crista, eu tenho λ. De crista ao outro vale consecutivo, eu tenho a metade de λ. Então, se eu somar esses dois, eu tenho 1,5 λ. E esse 1,5 λ é igual a 6. Entendeu? Eu tenho 1 e tenho metade. O que é 1 mais metade? 1,5. Então, esse 1,5 é igual a 6. Logo, meu λ vai ser igual a 6 dividido por 1,5, que é igual a 4 metros. Tá? Esse é o valor do λ. 4. Com isso, eu consigo descobrir a velocidade V1, que vale 20 metros por segundo. Resposta, letra C. CD campeões. E aí? Curtiu? Ondas. Sempre cai na EAR, né, gente? Sempre está caindo ondas na EAR. Você não pode ir sem essas informações. Então, essa questão tinha aí uma parte teórica, que é você descobrir o que é refração, tá? E uma parte matemática, que é você calcular a frequência de 1,5, igual a falar que do outro lado é a mesma frequência. Através do desenho, você descobre quanto que vale λ, e assim descobrir a velocidade da onda número 1, tá? E é com a mesma velocidade que eu repito a frase que eu sempre falo. Não te abandono. Você vai aprender física. Sabe por quê? Porque eu estou com você até o final da sua preparação. Mac.